Olha lá, já se passaram alguns anos Tenho sequer vinhas nos meus planos Saíste-me de sorte grande E eu cá vou, usando os lobos deste achado Conto tudo o braço dá Para todo lado Eu vou, até morrer Ser teu, se me quiseres Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão me desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Meu amor, na roda da lotaria Quero-te fazer escorrer a dia Saíste-me de sorte grande E eu cá vou, a minha sorte abandonado Conto tudo o braço dá Para todo lado Eu vou, até morrer Ser teu, se me quiseres Agarrado a ti E se o chão me desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti E olha lá, já se passaram alguns anos E no mundo dos meus planos Saíste-me de sorte grande Agarrado a ti Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão me desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti Vou agarrado a ti E se o chão me desabar E se o chão me desabar E se o chão me desabar Que nos leve aos dois